Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai cantar uma música da Barbie pra vocês. Então, bora lá! Oi gente, tudo bem? Muito exigente, muito exigente. Muito exigente, muito exigente. 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 Coloca aquela lá do meu... Esse não é? Da... 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 Da praia... Da praia... Da praia... Deixa só... Tá... Ai, peraí... Desculpa... Vitória... É... Eu gosto de escolher... Não... Não... Nós estamos gravando em clipes... Não é mesmo... Coloca isso... Coloca... Coloca... Desculpa... 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 Então, gente... A gente... A gente vai fazer... Então... Não vai dar pra... A gente fazer... Um outro vídeo... Nesse vídeo aqui... É... Cantando uma outra... Música da Barbie... Então... Já deixa o like... Se inscreve no canal... E... Tchau... Mamã sozinha... É... E... Deixa o like... Se inscreva no canal... A partir do sininho... No canal... Deixa eu lá... No canal... E também... Deixa o like... E... Tchau... Até a partir do vídeo... 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 Até a partir do vídeo...